A gente quando tocava um pagode Eu sempre falo o seguinte Eu até tenho um vídeo falando sobre isso Cara, raramente quando Eu pude tocar com um baixista Não tinha dinheiro pra tocar Não dava pra botar o baixista Rapaz, eu costumo falar pra galera Que a revelação foi a maior mão na roda pra gente Sim, que mudou o conceito Todo mundo só roda Deu pra tocar, pô, na rua Deu pra disputar com os outros na rua Porque não dava pra disputar casa de show Quem tinha banda, fudeu, ficava Verdade